Oi gente, tudo bem? Vamos fazer esse delicioso lanche de mandioca. A gente vai precisar de pedaços de mandioca, eu vou usar dois pedaços. Depois de retirar a casca, vamos levar para lavar. E levar no fogo para cozinhar mandioca apenas com sal. Depois de cozinhada, a gente vai retirar e vamos machucar com pau ou ferro qualquer. Pode ser também ralar. Feito isso, vamos acrescentar um ovo, mais ou menos 150 gramas de queijo mussarela, ou o queijo que vocês preferirem, uma pitada de sal, orégano e quatro azeitonas. A gente vai usar também o presunto, é opcional, não é necessário. Se vocês querem usar o frango, a carne, o que vocês preferirem, pode acrescentar. Vamos misturar todos os ingredientes. Após isso, vamos colocar um pouco de manteiga na mão para facilitar na modelagem. Feito isso, fazemos uma mini bolinha, amassamos. Deu 12. A gente vai levar para assar na manteiga ou fritar, tá? Pode ser também o óleo que vocês preferirem, tá gente? Simplesmente isso. Vira do lado para o outro. Coloca no papel toalha para escorrer a gordura. Simplesmente isso. O resultado é incrível. Fica uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo.